Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. E hoje eu estou na minha cozinha para fazer um unboxing muito especial desse produto maravilhoso, a cafeteira elétrica mais famosa do mundo, a Hampton Beach Brew Station. E por que ela é a mais famosa do mundo? Porque é a primeira cafeteira elétrica do mundo a não ter jarra. Esse é um daqueles produtos que eu sempre quis ter desde criancinha, sabe? Porque realmente é um produto incrível. Ela faz, como vocês estão vendo aí, 35 xícaras, aquelas xícaras menores, né? Sem jarra, o que significa não há interrupções, não há gotejamento e não há vazamentos. O café permanece fresco por mais tempo. E claro, 3 anos de garantia, como todo produto da Hampton Beach tem aqui no Brasil, né? Chapa de aquecimento brando que mantém o café fresco e sem queimar. Eu vou mostrar para vocês esse dispositivo sensacional dessa cafeteira. Aqui nós já temos o manual de instruções do produto, com todas as informações pertinentes ao uso dela. E aqui está ela. Tem uma chapinha, né? A gente coloca embaixo, que é o dispenser. E olha a bichona aqui. Que máquina bonita, hein? Aí já vem com a etiquetazinha que a gente vai tirar, né? Aqui é o display digital, os botões. Aqui é a logo, ó. Hampton Beach Brew Station. Muito top, hein? Agora vamos abrir essa parte para conhecer, né? Aqui é onde sai a água, tá vendo? Ela pinga aqui. Esse é o filtro permanente, onde você coloca o pó do café. Aqui também sai, ó. Para você lavar na pia, tá vendo? Muito bacana, né? E essa parte aqui que vocês estão vendo é o reservatório de café. É onde o café fica armazenado. Vocês estão vendo essa chapinha ali? Essa é a chapinha que eles falam que faz o aquecimento brando, tá? Ela controla a temperatura para que o café não queime, não fique com gosto de amargo e tal. Por mais tempo que passe aqui, uma hora, duas horas, três horas, o café está sempre com aquele gostinho de fresco, porque esse dispositivo garante que o café não fique queimado demais, tá? E também sai, ó. Tá vendo? Ó, você pode tirar completinho, tá vendo? Sai tudo para lavar. Que bacana. Olha aqui a chapa. Essa chapa que aquece, tá vendo? E esse aqui é o dispositivo, né? De aquecimento que encosta lá naquela chapa e faz com que o café fique sempre quentinho. Aqui é o reservatório de água, como vocês podem ver, ó. Tá vendo ali? Máximo, 12. Então, tá aqui o partimento de água. Segundo o manual, antes do primeiro uso, lave o recipiente de café, a bandeja de gotejamento e o filtro e a cesta de filtro manualmente em água quente e ensaboada. Nunca coloque o recipiente de café na lavadora de louças. Agora vamos tirar essa etiqueta e vamos ver se ela não deixa aquele grudezinho chato, né? Olha aí. Saiu certinho. Nada de grude. Deixou nada de grude aqui. É isso aí. É desse jeito que eu gosto. Muito bem. Todas as partes já estão higienizadas. Sequinhas aqui. Olha aí. Pronta para o uso, né? Tudo limpinho. Olha aqui o nível, né? Ele está dizendo aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 xícaras normais de 240 ml, tá? Então, essas xícaras aqui, que é até 12, são 12 xícaras de 240 ml. Essas 35 xícaras aqui são xícaras menores, aquelas xícaras de 190 ml, né? Aquelas xícaras menores, tá? Então, faz 35 das menores e faz 12 das maiores de 240 ml. Uma coisa interessante sobre isso aqui é que ele serve como um baldezinho, né? Você pode colocar na sua pia, colocar a água diretamente aqui e depois é só derramar aqui, ó. O próprio manual de instruções fala que é possível fazer isso. Então, a água tem que ser despejada nesse reservatório aqui, que está marcando até 12 ali, tá? Aqui eu tenho um copo com 500 ml de água filtrada, o que equivale a 2 xícaras de 240 ml, né? Então, eu vou usar essa água aqui. Exatamente como eu falei, ó. Tá vendo? Chegou no nível 2. São 2 xícaras de 240 ml. Top, né? Agora vamos colocar de volta o reservatório de café. Vamos colocar o porta-pingos. E por fim, vamos colocar o filtro. Segundo manual, para cada xícara de café, coloque 1 quarto de colher de sopa de café em pó. No máximo, 70 gramas dentro do filtro, né? No total. Só que ele está se referindo aqui àqueles cafezinhos menores, né? Xícaras de 90 ml, 100 ml, entendeu? Para uma xícara de 240 ml, para ficar forte o café, eu gosto de 2 colheres de sopa de café em pó. Então, como tem 500 ml, eu vou colocar 4 colheres de sopa, né? De café em pó, para ficar bem gostoso. Prontinho. 4 colheres de sopa de pó de café. Muito bem, ligamos ela aqui. Não fez barulho nenhum. Vamos ter que acertar essa hora, né? Deixa eu olhar que hora é essa aqui. 2 e 40 da tarde. Então, vamos lá. H é hora. Então, vai até 12, eu acho. É, 12 p.m. Então, tem que ser 1 e 2 da tarde. São 2 e 40, então, vou colocar aqui os 40 minutos no M de minutos. Prontinho. 2 e 40. Ajustado o relógio. Segundo o manual de instruções, essa cafeteira elétrica possui 3 modos de preparo. Se você apertar aqui no Power, ela vai entrar em modo padrão e vai fazer o café normalmente. Se você apertar aqui em opções de preparo uma vez, ela vai entrar em modo Bold. Você vai ver esse símbolozinho aí, ó. Dois coisinhas de café, né? E aí, o que acontece? Ela dá uma encorpada mais no café. Ela vai demorar mais um pouquinho passando a água e vai dar uma encorpada. Agora, se você estiver fazendo pouco café, por exemplo, como a gente está aqui, né? De 1 a 4 xícaras. Aí, você coloca nessa opção. Ela vai demorar mais ainda, mas o café vai ficar super encorpado para fazer essa quantidade aí, certo? Uma vez que a gente decidiu a intensidade do café, é só apertar Power e ela começa. Muito bem. Vocês ouviram aí um sinalzinho sonoro. Ela avisando que o café está pronto. Agora, é só colocar a nossa xícara ali, né? E desfrutar. Vamos lá? Vamos ver se funciona isso, né? Vamos encostar aqui. Olha aí. Olha isso. Parece mágica. Olha. Agora, eu vou colocar duas colherinhas pequenas de açúcar e vou experimentar. Vamos lá. Aprovado. Nota 10. Lembrando que isso aqui não é uma xícara, né? Isso aqui é uma caneca de 350 ml, tá? Olha só. Pessoal, é muito prático, não? Muito prático. Não ter a jarra. Cara, isso aqui é coisa de outro mundo, gente. Vai acabando aqui. Você vai servindo. Que maravilha. E para que ela conserve o café quentinho, tá? Você tem que apertar aqui, ó. Horas em aquecimento. Então, está marcando 4 aqui. 4 horas. Mas você pode mudar. Olha só. 0 hora. Então, ela já vai desligar. 1 hora, 2 horas, 3 horas ou manter o café aquecido por 4 horas. Entendeu? Então, dessa forma, o café fica até por 4 horas com gosto de café fresco que acabou de ser feito. Realmente é um produto muito prático e inteligente, né? É um produto, assim, diferenciado do mercado. E não é à toa que a Hamilton Beach dá 3 anos de garantia num produto desse. Porque, pessoal, construção, acabamento, a tecnologia embarcada é um produto diferenciado. E em um próximo vídeo, eu vou mostrar a vocês como faz para programar essa belezura para que quando você acorde pela manhã, ela já esteja ali esperando com um cafezinho fresquinho passado na hora. Isso, sim, é comodidade, tá? Eu ainda vou estudar como é que faz isso. Vou testar algumas vezes e trago para vocês aqui para que vocês possam aprender comigo, como sempre, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link de compra desse produto para que você possa adquirir a sua, ok? E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E ative o sininho para as novas notificações de muitos outros vídeos que virão. Vídeos tão bons quanto esse aqui. Vídeos legais, vídeos de produtos novos que eu gosto de trazer aqui para dividir com vocês a minha experiência, para ajudar você a fazer uma compra mais racional. Grande abraço para todos. Até mais, pessoal!